Cavaco Silva defende as mesmas condições da Grécia para Portugal, redução das comissões do empréstimo e alargamento do prazo. Governo prepara lei para limitar promoções nos supermercados, o objetivo é evitar que produtores paguem custos. Reembolsos do Crenco passam a ser realizados em 30 dias, medida entra em vigor em janeiro. A maioria das rendas não sobe mais de 50 euros em 2013, a estimativa é da Associação Nacional de Proprietários. Secretas devem apoiar empresas, a reforma dos serviços de informações vai clarificar procedimentos. Bom dia, seja bem-vinda ao Primeira Hora. Legenda Adriana Zanotto